Cristiane, tema Previdência, pergunto A renda da folha de pagamento foi vendida com a promessa de quitar os pagamentos atrasados dos funcionários aposentados Por conta dessa venda, queremos os pagamentos atrasados de 2016 de uma só vez Nós compreendemos como o direito, tanto do trabalhador quanto do aposentado, receber o que lhe é devido Nós já colocamos na questão anterior que nós estaremos fazendo esses pagamentos dos atrasados Não estamos aqui falando de nada que não seja possível Nós temos uma arrecadação, verão 800 a 900 milhões Nós temos que ter responsabilidade com esse gasto público Hoje nós sabemos que só podem ser gastos com o pessoal 60% do que é arrecadado 154 pertinentes ao executivo e 6% ao legislativo Infelizmente não é o que é praticado no nosso município Então nós temos sim que assumir o compromisso de estar pagando os atrasados Até porque o nosso governo não tem amarras e não tem compromisso com ninguém por aqui que passou E nem com ninguém que pretende voltar a ser candidato ou estar à frente da prefeitura de Cabo Frio Queremos deixar bem tecnicamente falando O nosso governo será técnico Prevalecerá a meritocracia do funcionalismo dentro da prefeitura Queremos falar também, como a Constituição prega Cargos de confiança têm que ser ocupados por efetivos Por funcionários de carreira E não a prática que funciona hoje E tem esse cargo de confiança como um colega O amigo que caminha ao seu lado Temos uma preocupação muito grande Em estar caminhando hoje Com pessoas técnicas e comprometidas com o nosso município Então você sim, funcionalismo, pode ter a certeza Que Cristiane Fernandes honrará com tudo que ela está falando aqui Porque devido a minha formação, mais uma vez repito Em gestão pública, tudo é viável Embora não tenhamos conhecimento de como está a prefeitura hoje A partir do momento que tomarmos pé Através de auditorias e vigilâncias constantes dentro da prefeitura Que nós temos de ter isso assim que tomarmos pé Estaremos efetivando o nosso funcionalismo Boa noite, gente Boa noite não, obrigada Já respondi que ele botou um minuto ali e chamou minha atenção Então nós estaremos sim Assumindo esse compromisso com todo o funcionalismo Mais uma vez, teremos cuidado Em ter um corpo técnico nos auxiliando Hoje não tem mais espaço para amador Não tem mais espaço para politiqueiro E nem para politicagem dentro do município de Cabo Frio No nosso estado, sequer no nosso país É com essa proposta que nós queremos estar à frente da prefeitura Obrigada 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 Obrigada